Com vocês, Fantasma aqui, salva de palmas! Com vocês, Fantasma aqui, salva de palmas! Com vocês, Fantasma aqui, salva de palmas! Com vocês, Fantasma! 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 Amém. 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 Puta que pariu, desculpa. Gente, vocês não tem noção do que que é tocar um som próprio e senti essa porra forte, viu? Assim, um, dois, três, lá! Tchau! 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 Tchau!